E esta madrugada, três homens foram presos pela polícia militar na PR-445. Eles são acusados de roubarem um comércio lá em Paiquerê. O trabalho rápido de policiais da companhia de choque resultou na prisão de três homens acusados de um roubo esta madrugada na zona rural de Londrina. Cristiano Lúcio Crispim, de 20 anos, Emanuel Santos Barreto Souza, de 18, e um adolescente, de 17. Hoje, por volta da uma hora, três homens armados invadiram o comércio ali na cidade de Paiquerê, deram voz de assalto, levaram diversos objetos desse estabelecimento comercial, sendo três televisões e mais dinheiro. Eles estavam em posse de um revólver e uma pistola, sendo que uma dessas armas pertencia ao proprietário. O assalto foi esta madrugada no distrito de Paiquerê. Só que na fuga, os criminosos foram abordados por policiais do choque na PR-445, no Patrimônio Selva. Graças à presteza, à agilidade e à boa intenção dos policiais, é que eles puderam com rapidez deslocarem-se até o local da ocorrência e se depararem aí com o suspeito. Todos os objetos roubados foram recuperados. Duas armas também foram apreendidas. O mais muito importante também é a ligação da pessoa que fez até o Copom, pois ela passou características precisas sobre os autores, sobre os veículos utilizados nesse crime, o que possibilitou durante o trajeto, o deslocamento da viatura, se deparar com esse suspeito. O trio foi levado à central de flagrantes e todos foram autuados pelo crime de roubo. Se a pessoa que ligou estivesse emocionada, se a pessoa que atendeu aqui no Copom a ligação não tivesse com paciência colhido os dados necessários sobre esses suspeitos, sobre esses criminosos, os policiais poderiam ter passado despercebidos pelos autores, pelos criminosos, para atender essa ocorrência e a ocorrência estaria perdida, digamos assim, com os meliantes tendo-se invadido. Estão presos, né? Não importa disso. Dois maiores de idade e um adolescente.